Só o apino, o árbitro aguardando a autorização do protocolo para o início do jogo, vai apitar, apita o árbitro! Começa o jogo. A jogada é Pedro Vitor, o Buriqui pediu, a Bela com todo, bateu de longe! Gol! E que gol do Remo, que gol do Remo! Cadu Luiz comeu, pintou o empate, bateu nas mãos do Vinícius! Vai o Camaleão para mais uma cobrança de falta, levantamento, efeito de desvio, ela passa à direita do Vinícius! Rafael, vai para o levantamento, bom, corte, invadiu, pintou, empate, rolou, João Diogo, bateu, Vinícius! Naldo, David, fez o cruzamento, Alex, batou, pintou, empate, bateu, sensacional, Vinícius! Vai a parecidência, o Tingo pela linha de fundo. Rodriguinho, invadiu, dominou, bateu para trás, pintou o segundo, olha o corte e chega Pedro! Gol! Levantamento do João Pedro, toque de cabeça pela linha de fundo, o goleirão estava na bola, tush! João Pedro na bola, fez o levantamento, toque de cabeça, falhou o Vinícius, saiu muito mal o goleiro do Remo! Tem de novo, toque de bola, Rodrigues fez o cruzamento, acabeçada pela linha de fundo! O Catalá fica desesperado, mas não tem tempo para mais nada, termina o jogo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.